Na vida e na morte, proclamamos glória. Oi? Não devia estar aqui. Não é seguro. Que merda. Aí, tá me escutando? É você, o pai da criança. Criança? Peraí, tá falando da Rose? Ela tá aqui? Rose! Rose! Isso. Ela corre um grave perigo. Desde que a mãe Miranda trouxe ela pro vilarejo, as trevas nos dominaram. Tá falando do quê? Dos monstros? O sino do castelo pronuncia o perigo. Eles estão vindo. Não. Peraí. Cadê a Rose? Quem é a mãe Miranda? O sino toca por todos nós. Eles estão voltando de novo. Rose daqui? Rose daqui? Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Visto leva ao castelo. Vamos lá. 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 Tem muito lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Por aquí. Vamos lá. 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 Ethan! Ethan! Ethan, está bem? Estou bem. Me deixa dar ré. O fogo! Não dá tempo! Estou bem para cima. Segura! Rápido! Vamos! Calma. E tenta não inalar a fumaça. Eu sei. Obrigada, Ethan. Você é gentil. Espero que sua família esteja bem. Eu também. Quando você sair daqui, talvez as conheça. Seria ótimo. Vem. Vai dar certo. Ali. Essa é a nossa saída. Graças a Deus. Mas e aí? O vilarejo ainda está cheio de monstros. Não dá para lutar contra eles. São muitos. Ei. Ei, não fala assim. A gente acha um lugar seguro para você até eu achar minha filha. Aquele castelo deve ser seguro. Não. Naquele lugar só tem sangue e morte. E eu não quero ficar só enquanto você. Pai? Helena, não! Não é mais ele. Não mais. Helena! Ele disse meu nome. Pai! Espera! Não é seguro! Fica aqui! Vem! Vem! Me dá a mão! Que é seu pai? Salva sua filha! Helena! Não desiste! Segura aqui! Descente-se! Descente-se! Por quê? Todo mundo está morrendo! Isso... Isso já é demais. Não dá para entender. Não dá para entender. Esse lugar ficou maluco. Por que está acontecendo essa merda de novo? Caralho! Eu vou sentirei de cima. Ah bonitinho! Não! 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 Mãe Miranda! Que coisa era aquela? Que coisa era aquela? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Hahahaha! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.